É isso gente, parabéns Belém, parabéns principalmente a todo mundo que faz a capital paraense, quem trabalha, quem estuda, quem constrói o nosso dia a dia e que ela seja mais bem cuidada e principalmente que todos nós tenhamos muita saúde, é isso que a gente precisa para continuar movimentando essa metrópole, não é isso? Parabéns Belém, desse jeito a gente encerra a edição do SBT Pará de hoje. Você já sabe, as principais reportagens encontram no nosso canal do YouTube. Boa tarde, beijo, tchau! Olá, muito boa tarde para você, agora uma hora em ponto, o SBT Notícias está ao vivo para grande São Paulo e para boa parte do Brasil, você que a partir deste momento está acompanhando na sua televisão o Darlison Dutra, eu quero agradecer muito você que ao longo dessa semana escolheu ficar aqui, tá? O SBT Notícias é o seu novo encontro ao meio-dia, deixa a gente almoçar com vocês. Olha só, o drama dos moradores de mais de 300 municípios de Minas Gerais continua, gente. Hoje, o número de mortos subiu para 24. A gente vai ao vivo a Minas, onde está o Marcelo Bittencourt, que vai trazer mais uma atualização triste, né? Infelizmente recebemos agora há pouco o comunicado que subiu o número de mortes aí em Minas. Você que está em Minas acompanhando desde o início dessa semana a tragédia lá em Capitólio e vai contar para a gente a situação nesse estado querido e sofrendo tanto com a chuva, né, Obita? Boa tarde.